Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Oi, vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1746 de hoje, quarta-feira, 5 de setembro, ou melhor, 5 de outubro de 2011, vamos ao processo. Justiça garante novos ganhos a aposentados contra o INSS. Povo faz romaria a santa que chora no Leblon. Xerife da fé, mistério da lágrima, passa até por perícia. Você vai saber o que disse o Monsenhor Sérgio Pouco. Na sessão de AD, é hoje, Bieber. Estas e outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Pofo Chico, e com uma notícia do site ProtejaTeusCílios.org. Hoje tem Ciro Coringa, DVD do Justin Bieber. E mais, coleção profissional de sucesso, volume 5. Hoje tem nova cartela. Destaque-se no mercado de trabalho. Juntando 3 cês pagando 7,80, você receberá um volume da coleção. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias de Cine Saber, vão mais no Jornal André Amorim, que já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domínio, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça. O governo de Deus na Terra. Sede Nacional. Rua Barão do Corretiro, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o 0, operador 21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reunione. Sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Bento Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. O empregado chega ao patrão e fala Patrão, o seu poder me libera mais cedo hoje? Minha sogra morreu e eu tenho o ideal inteiro. Eis que o patrão responde Diversão é diversão e trabalho é trabalho. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Justiça garante novos ganhos aposentados contra o INSS. Segurados com benefícios concedidos entre 1988 e 1991 e que foram limitados ao teto previdenciário à época, ainda podem ser incluídos na lista automática de pagamentos do Instituto. Justiça Federal não aceitou o recurso do INSS. Detalhes na página 20 do dia. Na página 11, na Seção Rio de Janeiro, o pai de Herbert Viana se fere em acidente de ultraleve na Barra. Povo faz romaria a santa que chora no Leblon. Xerife da fé, mistério da lágrima, passa até por perícia. Monsenhor Sérgio Couto disse que a colaboração dos peritos do ICCE é fundamental para decifrar o fenômeno com a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Na página 29, na Seção Saúde, decisão da Anvisa de manter a venda de Sibutramina divide a opinião dos médicos. A Sibutramina, aliás, que é... aliás, que cuja venda é proibida na Europa. Na página 10, na Seção Rio de Janeiro, falta de marcas em hospitais públicos prejudica operações de salvamento no Rio. Na página 10, na Seção Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que sente dois no peito, vai ao hospital, é liberado e volta ao trabalho. Nas páginas 30 e 31, na Seção Dia D, é hoje, Bieber. Astro que se apresenta à noite no Engenhão, faz passeio de helicóptero pelo rio com a namorada Selena Gomez. Escoltado por seguranças, cantor de 17 anos, vai à churrascaria e come picanha, farofa e pão de queijo. Somente 9,3% dos alemães se declaram católicos. Para que viajou a Ratzinger, a Alemanha? Aqui chegou o Papa Católico. A resposta é muito simples. Aqui o vaiaram, aqui protestaram por sua visita, a que mais de 20 parlamentares sociodemocratas, verdes e de esquerda, sabotaram o discurso protetor de pedófilos por romper o princípio de neutralidade religiosa do país e se mesclaram na marcha integrada por uns 15 mil manifestantes de todas as idades e motivações. E como corolário da visita feudal do presidente da grande reprise católica, lhe apresentou a opinião de alguns que estiveram presentes nos protestos de Berlim e que foram publicados pelo Heraldo de Soria. Viltrud Schenk, de 65 anos, chegou disfarçada de preservativo. Estamos contra a falsa moral sexual vaticana. Eckhart, ou de 62 anos, e que estava junto com um cartaz que denunciava as violações sacerdotais nos orfanatos. As desculpas cerimoniais não apagaram os 14 anos de abuso sexuais que sofriu como coroinha. Marcos, um estudante de teologia da Universidade Humboldt e que tem 25 anos, perguntava aos gritos, a que crê que é que lhe está falando Ratzinger no Parlamento Federal? Poucos dos, por sim, minoritários, deputados católicos, que tem em diante, poderiam comulgar suas mãos, porque o vaticanismo radical os exclui desse sacramento. E é que, por exemplo, o presidente Christian Wulff é divorciado e casado pela segunda vez. O prefeito governador de Berlim é sócio-democrata, católico e homossexual. E a chanceler Angela Merkel é protestante. Inclusive se escutou dizer a uma freira que viu os protestos. Não nos deixava estranhar que tenha mais apóstatas que batismos. E agora, as notícias do site Bofo Chico. Rick Martin é discriminado em Honduras. O cantor foi vetado por círculos religiosos por ser homossexual. Desde que Rick Martin tornou pública sua homossexualidade, diversos círculos religiosos desaprovaram sua atitude. Esta semana, líderes religiosos impediram a entrada do cantor em Honduras, segundo o jornal porto-riquenho El Nuevo Dia. Líderes evangélicos e católicos hondurens recorreram ao Ministério do Interior para pedir que o artista não possa pisar no país e realizar o show que tem programado para a vez do 6 de outubro de sua turnê Música mais Alma mais Sexo. O cantor se mostrou indignado. A Fiscal dos Direitos Humanos de Honduras, Sandra Ponser, manifestou que qualquer autoridade que queira impedir ou nega o ingresso no país de qualquer pessoa por causa de sua preferência sexual está praticando um delito grave com consequências penais. É, rapaz, isso não foi novidade em Honduras não, viu? O José Luiz de Jesus Miranda, Jesus Cristo Homem, foi impedido de pisar lá, viu? depois que ele que ele fez os discos, fez a depois que ele pregou contra a Igreja Católica contra o sistema religioso, né? Ele foi impedido de meter os pés lá em Honduras. É, rapaz, é uma coisa, viu? Honduras Tá demais, viu? Ninguém merece. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Christian Stewart tem bem sensual em cenas do longa Branca de Neve e o Caçador. As cenas foram feitas na costa sudoeste do país de gás no Reino Unido. Depois de ser eternizada pelo papel de Gal Suan em Crepúsculo, Christian Stewart foi vista rodando cenas em seu novo longa, Branca de Neve e o Caçador. A atriz aparece bem sensual usando o misto do Tomar Kikai que deixou os ombros e partes dos seios à mostra. Stewart gravou alguns takes nos quais saia do mar toda molhada e contracenava com um cavalo branco na costa sudoeste do país de gás no Reino Unido. O filme Branca de Neve e o Caçador, que também tem a participação de Chris Hemsworth do longa Thor, estrearam em cinemas no próximo dia 1º de junho de 2012. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 1746 de hoje, terça-feira, 7 de outubro de 2011. Fica por aqui um super beijo para vocês. Desculpa, quarta-feira. 7 de outubro. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, pessoal. A cobertura é a gente ficar contigo, hein? Assim é. Hoje é quarta-feira, dia 7 de outubro. Ok? Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL